Muito além do que tu possas entender Bem mais do que tu queiras enxergar Há uma vida diferente, toda nova Esperando um momento pra saltar E se sentes bater forte no teu peito Uma vontade muito louca pra criar Pra fazer o mundo todo diferente Do que sempre tu pudestes encontrar Se percebes o pulsar da criação Onde tudo vai tomando outra cor Onde a força é de uma doçura sem igual E a paz reina sobre toda dor Que força é essa que inunda a tua vida Que força é essa que te leva para o amor Sim, essa força tem nome É Jesus Cristo que está presente Mesmo que não possas ver E se ainda não consegues compreender Toda obra que em ti Deus quer fazer Abre o peito e amansa teus conceitos Que o amor venha tudo responder Que força é essa que inunda a tua vida Que está presente Que está presente Mesmo que não possas ver Sim, essa força tem nome É Jesus Cristo que está presente Mesmo que não possas ver Se essa força tem nome É Jesus Cristo E é o amor Que vem a tudo Jesus Onde?